Eu não tenho olho azul. Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vocês já viram no título do vídeo e na thumb é Que patins é esse? Que patins é esse, Nicole? Nem eu sei! Eu e a Nicole vai testar esse patins. E é isso, não se esqueça. Tá aparecendo aí na tela o Instagram da GoHoller, o Instagram da Nicole e o meu Instagram. Então já segue a gente no Instagram. E se precisar de patins, GoHollerSkateShop ou pode chamar a gente no WhatsApp. Eu já falo isso logo de primeira porque vocês vão esquecer. E também já vou pedir logo o tal do like. Fortalece com o like, né Nicole? Exatamente! Fortalece com o like se você é novo no canal. Já se inscreva no canal e deixa o seu like, né? Porque você vai ser novo no canal, então já fortalece. Então vamos provar o patins? Vamos ver no que vai dar! Vamos ver no que vai dar! Mostra aí, Nicole! Olha o patins! O que é isso, gente? Vamos descobrir como se patina nesse bagulho! Eu sei! Vai, Nicole! A Nicole vai ser a primeira! A Nicole vai ser a primeira e eu vou ser depois! O que será, hein, Niki? Será? Tem que apertar bem o cad... Bem! Ajuda! Ô, pai! Ajuda a apertar bem aí o... Mano, aperta aqui! O pé dela não vira! Ele é meu coach, gente! Ele é meu coach! Ele é meu coach? Ele é meu pai, eu amo ele! Ele é meu coach, ele é meu pai, eu amo ele! Ele é DJ, ele passa a vela! Todo mundo já viu no seu free session falando isso! Eu sei, mas eu quero falar de novo, porque ele é o melhor! Ele é o melhor? Filha, puxa saca na vela! Você é louco! Você é louco! E aí, Nicole, o que você acha? Mano, nem sei! Pra que eu já vou cair de primeira! E aí? Aperta bem, hein, Adriano? É, tá meio larguinho, porque eu acho que não é meu nome, mas... É! Ah! Vale dizer isso! Esse patins não é o número da Nicole! E também, o que eu posso falar dele? A gente não sabe, né? Ele parece um novo patins da Powerslide que eu vi, só que com roda de pneu, esse é um 125! Não sei se precisava... Ele é meio ski, meio sensação de ski! E aí, cara, se vocês estão curiosos pra saber, nós estamos também! Eu nunca vi um patins desse! E aí, estamos aqui, pra provar esse patins! Será que alguém sabe andar nisso? Eu não sei! Olha o tamanho! Você acha que você consegue levantar? Eu não sei! Sorte que tem um coach, né? É! Meu pai chama minha vida! Aperta bem aí! Será que você vai conseguir, tipo, passar na grama? Será? Meu Deus! É aqui, ó! É que aqui tá apertou bem aqui, ó! Tipo, e aqui precisa ficar aqui na frente! Ó, você tá vendo que ele é o coach, mas ela que manda, né? Você tá vendo, né? Não, você apertou errado aqui, você apertou errado ali... Você é louco! Você é louco! Mano! Enquanto ele aperta o patins, vocês estão gostando da volta do canal? Vídeo todo, terça e sexta, às 10 da manhã? Cara, um inscrito deixou uma mega sugestão! Eu vou fazer um vídeo depois respondendo ele, tá? Style demais! Então, ó, se você tá curtindo, eu já pedi o like no começo do vídeo! Fortalece com o like, compartilha com os amigos, compartilha aí! Fala, olha esse patins aí, cara! Vocês sabem qual é o nome desse patins, que modalidade que é? Olha que diferente! Vamos divulgar a patinação! É, gente, vamos fazer o patins crescer! Vai! E aí, ó, o coach! O coach vai levantar! Vai comigo, teve uma habitação! Ixi, Maria! Ih! Ó! Meu Deus! Ai, gente! Cuidado! Parece que tá grudado no chão! Ih, caralho! Vai, como eu faço, 180? Vai, 180! Ó, já que eu... Já me ralou! Sai, louco! Olha, de costas! Ô, louco! Tenta patinar aí, cara! Ô, louco! Que isso, cara! Humilhou! Patina! Eu pareço uma faca! Que patins é esse, mano? Patina! Levanta mais a perna! Vai! Olha, você é louco! Ô, mano! A Nicole é muito engraçada, velho! É? É! Ó, eu vou passar na grama! Vai, quero ver! Ó, você é louco! E agora? Olha! Irado! Ai, não vai! O que você ia fazer? Você ia fazer manual! Manual! Como? Com essa bonita! Olha essa Nicole, mano! Estilo Felipe Zambardino! Escutou, né, pai? Estilo Felipe Zambardino! Vixe, assumiu! Não, não! Ó! Assumiu! Assumiu que se inspira no meu style! Assumiu! É uma honra, né? Ah, agora tu fala que é uma honra, né? É uma honra! Mano, eu não vou... Ah! Eu não vou dar 360! Eu não vou dar! Levanta! Então, agora que eu errei, eu vou ter que acertar, né? Não adianta só errar! Então vai! Sim! Quero ver! Ó! Que loucura, velho! Vai, agora eu quero ver velocidade, grama passar, quero ver! Ô, meu Deus! Que isso, Nick? Tô tentando! Não vou fazer curva direito, nada! Que vião! Ai, 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 ai! Gente, esse vídeo é só risada, cara! É, posso ir na grama ali! Vai, vai, vai! Ó, 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 agora, agora eu acho... É, agora chegou a minha vez, velho! Cê é louco! Eu não tenho 13 anos e tenho dispô de me jogar, tá ligado? Eu filmo, eu filmo! Cê filma! Então, ó, vou cortar aqui porque cê vai ver... Olha só, vou cortar e em um segundo cê vai ver eu com o patins no pé! E aí, Zama? Tô com o patins no pé, cara! Agora é minha vez, né? Olha só, esse vídeo é só por curiosidade! A gente tá experimentando! Eu vou fazer um próximo vídeo tentando tirar um rolê com ele! Vamos ver! Aí eu já estreio também a GoPro 360! Então, vamos tentar! Pode vir correndo atrás, Nick! Ah, Nicole! Ah, Zama! É verdade! Dá um slide! Ah, claro! Ai, caramba, eu fui olhar pra câmera! Não, calma! Vai! Ah, é só ir batendo, Nicole! Vem! Ó! Pega, Nicole! Pega, Nicole! Ó, eu vou tremer a cobra inteira! Pega a visão, pega a visão, pega a visão! Olha, mano! Ó! Cara! Esse patins diferentão, Nick, dá pra fazer uns rolê! É animal! Dá pra fazer uns rolê! É animal, ó! Pode correr atrás, pode correr atrás! Ele não balança não, celular! Tu acha? É! Olha, cara! Que patins legal! Oi! Quer dizer, não tão legal! É! Não tão legal! É o azul que é com ele! É! Parece que tá borrado! Parece que tá o quê? Parece que tá borrado! O pai da Nicole falou! O que que é, pai? Ele parece que tá borrado andando! É porque eu tenho medo de bater! Cara, será que não daria pra dar um grind? Pular e fazer um grind? Será? É só tu segurar a mão do pai e pular! Vamos ver se eu consigo girar igual você, pai! Como é, Henrique? Senão eu vou tremer! Pode tremer! Olha o moião lá no caninho! Ah, moleque! Ah, moleque! Você ia nem ferrando! Vai sim! Se eu fiz, tu faz! Não! Esse patinho é muito diferente! Cara, a gente vai fazer... A gente vai gravar um vídeo mostrando o que que ele pode fazer! Ô, salve! Salve quebrada! Salve quebrada! Os caras aqui na quebrada só mandam salve! Tchau, que vai entrar na voz! Tchau, Nicole! Adiós, muchacho! Pode dar zoom! Pode! Só o zamba mesmo! Ah! Calou! Olha! Pega a visão! Pega a visão! Você tá correndo atrás do zamba! Aí é o zamba! Acho que é isso, né? Vamos dar tchau pra galera! Esse vídeo foi pra vocês verem esse patins diferentão! Talvez, né? Se eu pegar a manha, vou fazer alguma coisa desse, uma grama, sei lá pra que que ele serve! A gente vai aprender junto! Eu vou experimentar ele num rolê! Ó! Pega! Pega! Que loucura! E é isso! Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma que o que eu gosto de fazer pra vocês! Gostou? Curtam, compartilhem pros amigos! Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação! E até o próximo vídeo! Beijão da Nicole! Tamo junto! E... Um abraço pro pai! Do pente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!